Bom dia, gurias! Tudo bem? Estamos em Jericoacoara! Hoje é o dia do passeio oeste, a gente vai ficar 4 dias por aqui, então hoje é o primeiro dia de passeio Nem gravei pra vocês ontem, porque a gente chegou de viagem ontem, mas assim, não fizemos nada Só ficamos nos instalando aqui na casa mesmo E agora a gente vai pro passeio, então espero muito, muito que vocês gostem Tô gravando vlog da viagem toda, então se inscreve no canal que vem muito vídeo aí pela frente também E me segue lá no Insta, que é onde eu tô postando várias coisas pra vocês também Já estou prontíssima aqui de biquíni e com muito protetor solar, porque aqui em Jeri faz muito, muito, muito calor Muito mais que Fortaleza, inclusive E aí agora a gente pegou um transfer, não, é um passeio de Hilux, né? Mas é com a mesma empresa que faz os transfers pra vir pra Jeri E aí ele já chegou, então estamos prontíssimos pra ir passear Música 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 Gente, a gente tá num passeio de barco agora, ó E a gente vai ver cavalo marinho e caranguejo vermelho Tomara que eles apareçam, né? Pra gente tirar foto E aí é um passeio que a gente paga 20 reais e vai de barquinho assim Né amiga? Música Música Veneza cearense Veneza cearense, é essa ó Essa é a Veneza cearense Música 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 Olha só, gente Música Olha Música 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 Os meninos são muito louco E eles foram lá em cima Não sei se vai dar pra ver, olha lá, ó Eles vão subir lá Eu e a Axa, que somos o quê? Não, não vamos não Ajuizadas, a gente vai ficar dentro do carro 20 metros na descida É 20 metros a altura da duna Música Meu Deus me livre Guarde, vou ficar aqui, ó Com o cinto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, Jesus Ele falou que aquilo era pequeno Música Música It's not a minute, minute away Underneath your bright lights when you I see you dancing on the Polaroids Just wanna have a good time, don't you? It all goes solo, solo I don't wanna talk before the moment slowly slips away Mmm, get a little dirty, baby Nothing you ain't gonna take, yeah Fire burnin' like I do, under my tattoos It's a remedy, 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 yeah And the way you go, baby, don't you know It's a remedy, 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 yeah Peraí, peraí Caraca! Massa de... Massa de... Que alta! Socorro, olha o tamanho! Meu Deus! Eu toco muito velho! Vamos lá? Você, você! É tranquilo? Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Eu toco no céu! Ah! 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 É tranquilo! Meu Deus! Eu toco no céu! Eu toco no céu! No calculate! Ah! Gente do céu, que loucura! Tá viva, amiga? Eu tô, né? Se recuperou! Um, dois, três, e já! Muito bom, galera! Remedy, 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 yeah And the way you go, baby, don't you know There's no remedy, 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 yeah Darling Palooza, ain't gonna lose ya I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna do that Darling Palooza, ain't gonna lose ya Darling Palooza, ain't gonna lose ya I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna do that Darling Palooza, ain't gonna lose ya Um, dois, três, e já! Um, dois, três, e já! E aí amor gostou muito legal gente uma água tão gostosa tão quentinha falei essa água que eu podia ter lá em Vila Velha ia dar gosto de ir para praia toda semana nossa é muito gostoso gente agora uma pequena escalada para a gente chegar lá em cima de novo rapidão vai Chega lá em cima sem sem fôlego sem pulmão já a galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Paramos pra almoçar agora, gente, nessas barracas aqui, ó. Barraca do Coelho, em Lago Grande, Tatajuba, Ceará. Então vamos ver. Olha que legal a entrada, gente. Muito legal. Vamos ver onde é que tá o pessoal. Olha aqui, gente, onde viemos parar. O Bruno já tá me chamando lá, ó, pra eu ir mergulhar com ele. Então, vou deixar celular e tudo aqui, gente. Vou curtir um pouquinho, porque eu também mereço, né? Chegou o nosso almoço. Olha só que delícia, farofinha. Como é que é o nome disso? Baião de dois? Baião de dois. Baião de dois. Peixinho, vinagrete, arroz e camarãozinho à milanesa com molho rosê. Deve tá delícia demais, hein? Então, vamos aproveitar. Tchau. 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 Gente, nós paramos aqui no Mangue Seco. Tem vários balanços e lugares pra tirar fotos aqui. Então, a gente vai tirar algumas fotos legais por aqui, ó. Tem esse balanço aqui, ó. Aqui. Ali. E aí, a gente vai tirar algumas fotos, fazer umas coisas diferentes por aqui. Já são três da tarde, não deu pra gravar muito pra vocês lá, porque é água, né? Então, tem muito vento também. Então, tudo ajuda. Mas, a gente vai tirar umas fotos aqui, ó. Gravidíssima! Operação em equipe pra tirar a foto dela. E aí, a gente vai tirar a foto dela. E aí, a gente vai tirar a foto dela. Chegamos em casa, gente. Eu tô morta, morrida. Tomei banho, não tirei nem o rímel que eu passei aqui, tá borrado. Nem tinha visto que eu levei um sapecão. Nossa, mas eu levei só de um lado, amor. Olha. É. Eu queimei só aqui. Desse lado, não. Porque eu passei bastante protetor. A gente tá dando uma descansada, meu amor. Tá aqui. Daqui a pouco, a gente vai se arrumar pra ir pra vila de Geri. Aqui é tudo muito pertinho, assim. Sabe? A gente tá bem numa pousada, bem na entrada da vila. Acho que chama Sol de Geri o nome da nossa pousada. É apartamento. Na verdade, é tipo Airbnb, né? A gente não pega hotel e tal. Porque Airbnb é sempre mais barato. Mas é bem na entrada da vila. E aí, a gente caminha por um quilômetro. Acho que é um quilômetro e trezentos. Até o centro de Geri mesmo. E lá é muito gostoso. Muito bonito e tal. E como eu falei pra vocês. Aqui não tem Uber. Não tem carro. Não entra carro na vila. Então, você tem que fazer tudo a pé. Ou quando passa um carro que tem lugar pra subir, assim, em cima do carro. Aí você pega carona com ele, sabe? Mas é um carro, tipo, da vila mesmo, assim. Que vai passando nas ruas de vez em quando. Não tem horário muito fixo, não. Mas se ontem, que nem ontem, a gente tava indo pra vila. Passou esse carro. A gente subiu nele. E aí ele tem uns bancos, assim. Como se fosse um ônibus pequenininho. E aí a gente, pra voltar, não teve. Daí pra voltar, a gente teve que voltar a pé. Tô muito cansada. Mas não vou reclamar, não. Tá bom demais. Depois tem... A gente vai jantar por lá também. E vou mostrar como é que é a vila pra vocês. Mas hoje e amanhã vai ser dia de passeios. Então, a gente só vai pra vila pra jantar. E aí sábado e domingo a gente vai tirar o dia mais off. Pra ficar na vila mesmo. Aproveitar e tal. Geri é uma vila bem pequenininha, tá, gente? Não venham aqui esperando que tenha grandes estruturas. Né? Esses dias uma menina comentou. Nossa, eu fui pra Geri e não tinha nem shopping, gente. Não é a proposta de Geri ter shopping. Não pode nem entrar carro. Como é que vai ter shopping, né? Então, assim, é algo bem praia, bem pé na areia. Não tem calçamento, não tem paralelipípedo. As ruas são todas de areia. É realmente uma vila feita no meio do nada. Do nada. Então, é... O estilo aqui é muito isso. É muito praia. É muito pé na areia mesmo. Não vem pra cá pra querer usar salto alto. Que você vai atolar na areia. Não vem pra cá querendo ir pra shopping. Não é essa a proposta de Geri. Mas a gente ama ficar na praia de boa, assim. Então, a gente tá amando, né, meu amor? Uhum. O Bruno tá quase dormindo aqui. Já tá com o olho aberto e tudo fechado. Tadinho. A gente vai dar uma descansadinha. Tô de pijama. Agora são cinco e meia da tarde. O passeio voltou às três horas. E aí a gente tá dando uma descansadinha. Depois eu mostro pra vocês. Chegando aqui, gente, na vila de Geri. Viemos a pé lá do nosso... Da nossa pousada. E agora a gente vai encontrar o restaurante que a gente fez reserva. Mas como é tão pequenininho, acho que tem três ruas só aqui no centrinho de Geri. Então, não tem nem erro. O nosso restaurante é só ir reto e pronto. E aqui é bem gracinha a noite. Bem gracinha mesmo. Ó, quer ver? Vai passar um 4x4 aqui, que é só o que tem. Ó. Ou buggy. É só o que dá pra andar por aqui, ó. Aqui tem buggy, ó. Olha o cachorro atrás. Olha o cachorro atrás. Chegamos aqui no Pimenta Verde, restaurante. E aí eu fiz reserva, mas nem precisava, porque hoje não tava cheio. E a gente vai escolher um prato daqui. Eu recebi indicação que aqui tem um camarão no abacaxi maravilhoso. Mas não tem fotos pra mostrar. Quando chegar, aí eu mostro. Ó, não tem fotos. Mas o camarão no abacaxi deve ser muito bom. Esse Pimenta Verde, restaurante. Olha que coisa mais linda. A gente pediu o camarão no abacaxi com batata sauté e arrozinho. E nossos migos pediram o que? Risoto, né, miga? Risoto de polvo com limão. Polvo com limão. E o do bem? Risoto de camarão. Risoto de camarão. Top, hein? Delícia. E o Bruno tirando fotos. Muitas fotos pra gente postar no Instagram. E novamente eu apareço aonde? Na cama. Olha isso, gente. Gente, levei um sapeco nu. Isso que eu não queria marquinha. Desse lado não. Mas desse lado levei um sapeco, olha. Já estamos na cama, gente. Voltamos do restaurante. Só tomei outro banho porque preciso tirar areia, assim, das pernas, né? E caí na cama, gente. Olha, meu olho cheio tá vermelho. Tão cansada que eu tô. O Bruno dormiu aquela hora, seis da tarde. Não, era cinco e meia. Aí era seis e meia, eu chamei ele. Falei, amor, vamos levantar que já são seis e meia. O menino achou que era seis e meia da manhã do dia seguinte já. Tava em Nárnia dormindo. É muito bom, assim, essas viagens a gente ama, né? Mas acaba que é um ritmo bem corrido, né? A gente acaba acordando cedo pra fazer passeio. E aí faz passeio e tira foto e tal. Cansa, viu? Mas é bom, né, amor? É. Bem bom. Bem bom. Bem bom. Bem bom? Tá cansado? Muito cansado. Meu Deus. Mas tá bom. Amanhã tem mais. Não dá pra reclamar, né? Nem pode. Amanhã tem mais passeio, gente. E é isso. Vou colocar o celular e carregar aqui em cima. E nanaremos. Então eu vou me despedir de vocês. E amanhã tem passeio pro lado leste. Que hoje a gente foi pro oeste. Então, um beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau.